A cidade é toda hora, a cidade é toda hora Cara, agora fudeu Olha aí, olha lá o que eu te falei, ó Agora fudeu Nossa, caralho Já era, meu Tudo bem forte Go, go Não, não, não Deu um dia, cara Não, não Não, não Ooooooo! O que é isso? O que é o mamãe?